Como eu acordei, eu vou pegar uma LOL e aí eu vou abrir ela, que legal, agora eu precisava ver que horas são agora, deixa eu dar um choro aqui para ver a minha mamãe acordar e vamos ver se ela vai falar o horário, aí quando ela voltar a dormir, vou pegar a minha LOL, filha, o que que foi, filha, o que que foi, neném, tá tudo bem, tá, deixa eu ver aqui que horas só, nossa senhora, são quase 3 da manhã, meu Deus do céu, eu ainda não dormi quase nada, eu fui dormir às 1 hora da manhã, filha, vou fazer você dormir e aí daqui a pouquinho você acorda de novo, tá bom? Então tá bom. Neném, minha cruca vem pegar, papai foi pra raça, mamãe foi trabalhar, ei! Filha, a mamãe tá muito cansada, agora eu vou dormir mais um pouquinho, tá bom? Tenta dormir aí, neném, boa noite. Já que a mamãe já foi dormir, eu vou esperar só mais um pouquinho, ela falou que vai dar 3 da manhã, nossa, eu acordei cedo, né? Agora, vamos esperar das 3 da manhã, logo, vamos esperar ela dormir, né, quer dizer, e aí vamos abrir a LOL. Gente, eu consegui vir aqui no quarto que as LOLs estavam e o meu cabelo tá um pouquinho feio, mas não tem problema e eu consegui pegar a LOL sem a minha mãe ver. E eu consegui também escalar essa mesa aqui, mas, enfim, agora vamos abrir essa LOL. O ruim é que eu tô sem a ajuda de ninguém, mas eu vou tentar abrir, vamos ver se eu vou conseguir. O zíper eu já consegui tirar, agora vamos ver se eu vou conseguir tirar o que tá em volta. Consegui tirar, agora cadê a pista? Achei, gente, essa pista é a Trophy Winner. Agora, deixa eu tentar abrir a segunda camada. Gente, eu abri já a segunda camada e aí veio com esses adesivinhos. Agora, vamos abrir a terceira camada. Gente, veio nesse saquinho aqui. Agora, como eu não posso usar tesoura, né, eu vou ter que tentar abrir com a minha boca, não sei. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver qual é a mamadeira. Essa é a mamadeirinha que a gente ganhou. Então, agora, vamos abrir o sapatinho. Gente, o sapatinho também veio em outro saquinho. Esses saquinhos são difíceis demais pra abrir. Deixa eu tentar abrir aqui e eu já volto com vocês. Meu Deus. Gente, olha só que sapatinhos pequenininhos. Ai, ai, o que foi isso? O que foi isso? Ai, meu Deus, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Esses sapatinhos, eles cabem até no meu dedo do tanto que eles são pequenininhos. Ai, de novo essa luz. Ai, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Tá. Ai, meu Deus, vamos esquecer isso e vamos abrir a nossa LOL. Faltou só mais duas etapas. Gente, vamos ver a roupinha dela. Tomara que aquele escuridão não venha de novo. Ai, ai, o que que foi isso? Meu Deus, que barulho estranho. Ai, ai, que barulho estranho é esse, gente? Meu Deus, ai, a luz tá piscando muito. Meu Deus. Ai, gente, tá me dando medo isso. Gente, essa daqui é a roupinha dela. É igual a uma jogadora de futebol, de alguma coisa assim. Ai, o que que foi isso, gente? Meu Deus. Tá ficando muito escuro aqui, gente. Meu Deus, eu acho que eu tô ficando com um pouco de medo. Ai. Agora tá, vamos ver a nossa LOL. Tem que ser rápido antes que isso aconteça de novo. Gente, agora que eu já abri a LOL aqui, a bolinha dela. Vamos abrir primeiro os acessórios. Ai, gente, meu Deus, que barulho foi esse? Ela tem um acessório e esse é o acessório dela. Vamos ver o que que é. Gente, olha só que bonitinho. Esse é uma faixinha pra colocar no cabelo dela. Agora vamos ver qual é a nossa LOL. Gente, olha só a nossa LOL, que linda. Que barulho doido, parece até que a LOL ficou mexendo na minha mão. Meu Deus. Mas ela é linda, não é, gente? Olha só. Meu Deus, gente. Ai, o que que aconteceu com a minha LOL? Ela virou um... Um monstro, alguma coisa muito feia. Meu Deus. Mas, ai, gente, eu sabia. Minha mãe já tinha até me avisado. Agora são três da manhã. Minha mãe já tinha me avisado que eu não podia abrir nenhuma LOL. E eu, sem querer, querendo, abri essa LOL. Ai, sem ela saber, o que que ela vai fazer comigo agora? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa novelinha. É tudo de brincadeira. Agora já são quase três da manhã mesmo. Mas esses barulhos todos, tudo foi o papai. E fazer esses barulhos, pai? Então, gente, é tudo mentirinha. E esse... E o bichinho que a LOL virou, que a Lori mostrou pra vocês aí, é o bichinho que o Tau adora brincar. Então, pessoal, essa daqui foi a nossa LOL A gente já arrumou ela bonitinha Ela faz xixi A gente testou ela Mas foi isso, gente Se vocês gostaram, cliquem no gostei Se inscrevam no canal aqui embaixo Um beijão e até o próximo vídeo Tchau Tchau